Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda... E o vídeo de hoje é toda comida com a letra E. O que você comer, eu vou pagar as cegas. Olha essa mesa aqui maravilhosa. Nossa, olha isso, gente. Vamos lá, vamos começar com a polêmica. Vamos começar com polêmica, tá? Strogonoff. Temos aqui Strogonoff. Ah, Strogonoff é com S, Strogonoff é com S. Achamos no Google Strogonoff com E. Então, Strogonoff está aqui. No valor que vocês estão vendo. Temos aqui Esfirra, que também existe sinra com S e sinra com E. No valor que vocês estão vendo. Temos aqui Espaguete. Amor e sugo, normal. Vocês estão vendo também. Acho que dá pra escrever Espaguete com S também, não sei. Realmente, não vou estar devendo vocês. Temos Empada, no valor que vocês estão vendo. Espetinho de Porco. No valor que vocês estão vendo. Temos aqui enrolado de salsicha e de presunto e queijo. No valor que vocês estão vendo. E energético. Com vários sabores no valor que vocês estão vendo. Tá? Gente, me deu água na boca, viu? Que essa mesa tá uma delícia. Nu. Se você nunca assistiu esse quadro, é um quadro que a galera gosta muito aqui no canal, então assista. A gente já teve toda a comida com a letra A que você comeu. Eu vou pagar B, C, D, E. Se vocês quiserem, a gente faz F, G. Continua o alfabeto todo. Já tivemos também temáticas de cor, comida colorida, comida rosa, comida azul, verde. Já tivemos comida do McDonald's, comida do Burger King, do Samboy. Enfim, esse quadro é incrível. Assista. E estamos aqui, então, pra mais um As Cegas. O legal do As Cegas é isso. A pessoa não sabe o valor. Pode achar que, ah, Empada é difícil de comer, porque é muito seca. Vai valer muito. E não, valeu um real. Então, ali, ó. Cada um faz uma aposta e no final a gente vê. Cinco minutos é o tempo pra conseguir comer tudo. Começou a comer empada, tá difícil? Larga ela, vai pra outro. Mas só vai contabilizar se comer tudo dentro dos cinco minutos. Então, vem pra cá. A Ilia, Jay, Dumont e Lulu. E aí, galeria? Tio Eras. Tio Eras. Estão com fome? Ou, eu estou mais ou menos. Hoje não é um dia típico meu que eu estaria normalmente com fome. E aí, Xê? Já falando assim, Xê? E aí, Xê? Se eu sei ganhar, já tem, tipo assim, ah, eu falei que eu lutava com fome. É, mas é porque é verdade, porque é verdade. Não, mas é guinetismo. Bom, vamos começar então, adedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que, graças a Deus, eu estava doendo com medo. Não, você estava doendo com medo. Dois, adedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lúvio. Não? Ah, é verdade. Dois ou um. Dumont. Um, dois, quatro. Quatro, é pá, você escolhe. Eu quero ir na frente lá. Você é a última, amiga? Ah, não. Todo morrendo de fome, gente. Bom, vamos embora, então vamos começar mais antes. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perderem nenhum vídeo. Se perder, passa barato no Cabelo Alô, nós temos três vídeos por dia. Bem-dia, quatro horas, sete e meia. Um, dois, três, quatro, seis, sete e meia. Tua semana. Vamos pegar aí 14 milhões de reais, vamos mandar para enxergar o canal. E vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Pode ir? Um, dois, um. Tira a mão, por favor, porque eu quero me mover para pegar o energético, senão você vai me atrapalhar. Um, dois, três. A minha estratégia, galera, é a seguinte. Tá bom, foi. Tá, vai, fala. Nossa, até que desliga. Até que desliga. A minha estratégia é comer o macarrão, porque ele está chamativinho. E talvez eu vou tentar fazer também a vibe ali do estrogonofe. É incrível que é só na hora do vídeo. Só na hora do vídeo, mas não sabe o que é? O alarme, deixa eu ver. Beber água, deve ser. Beber água. Porque ele bota a alarme para ele beber água. Certo, velho. Nossa. Eu quero trocar de lugar. Solta meu tempo aí, vai. Vai. Valeu. Eu vou partir, não sei. Nesse vídeo já está combinado que eu parei. Vou voltar para lá. Melancia, então. Energético. Energético não é com S, não, gente? Ah, nossa. Esse aí formou N, A, T, né? N de N, N de energético. Energético. Isso foi igual o dia que ele falou que era composto, que ele falou? Nossa, não, isso aí foi uma piada. Não, não, é gasolina não, que eu falei que era composto. Isso foi o que eu mais ri na história do canal. Posso falar uma coisa? Corredor. Foi corredor. Gente. É, corredor. Ele falou que era composto. Oi. Que corredor. Te posso falar uma coisa? Não. Esse macarrão deve ser 5 reais. Por quê? Está muito bom. É? E fácil de comer. Gente, mas é enrolado, não é fácil também, não? Não, é com N. Rolado. Com L. Rolado de salsinha. É com N. Rolado. Muito bom. Muito bom. Pada não é com I, não? Nossa, gente, não. Eu juro que meu, se eu tiver 6, eu não vou de salsinha. Essa foi muito amor. Gente, e pão de queijo não é com P? Olha ali. Pão de queijo não é com P? Essa piada é essa. Ficar a cena com F, não? É muito bom. É ficar a cena lá. Estrogoló. Essa é uma piada. Vai, nossa, vem junto. Está gostoso? Está nem conversando com a gente, velho. Nossa, a gente está concentrada. Vamos lá. E hoje? Eita. Epa. Sabe aqueles efeitos especiais? Epa. Olha, engoliu. Olha, olha. É difícil. Olha, um golinho no seu energético. Não é? Energético. Mas se está escrito ali de morango, não devia ser de morango? Gente, a pessoa que estou comendo uma marmentinha é de morango, né? De melancídio, ó. Ah, tá. Viu? Então, seria que você come do mesmo jeito, ó. Por que você não deu que está de morango? É que eu vi vermelho. Sabor melancia. Eu posso... O que? Caralho. Está escrito sabor melancia. O cara tem sabor melancia. Alguém bate. Alguém prende ele. Você gosta de me humilhar assim na frente do público? Não, esse deve ser muito caro, porque você quer de me comer o pão. Pior que não. Não. Só o tamanhozinho, Camila. É com salsicha. É, eu com salsicha. Olha isso aqui, gente. O pão. Eu prefiro com salsicha. Olha isso. Não é o pão. Que é isso? Obrigado, isso é pegado. É um gostinho de presente no fundo. Eu não vou colocar ali de novo não, que eu peguei, tá? Vou botar aqui. Tá bom. Mas não comigo. Tá bom. Tá bom. Eu não deixo mais essa gordura não, né? Nossa, sempre a minha... Eu como depois. Isso tá fácil? É isso. Nossa, eu gosto, ó. Eu vou analisar essa gordura. Arrepia aí. A carne gorda no coração. Mas você acredita que o povo chegou pra mim uma vez e falou assim, Nossa, você quer gordura? É um perigo, gente. Eu falei, você quer me dar? Que é isso? Absurdo comprando. O cara viu a menina e falou... Ó, isso aqui tudo é gordura, viu? Deixa eu analisar essa gordura, Camila. Olha. É. Nada. Tem gente que gosta, né? Não, já é chato, né? Meu Deus. Temos dois minutos, você está tindo a mão. Eu ia fazer um carinho. O que é isso aí mesmo? Ali, eu não sei o que é isso, não. Gente, macarrão e café é o melhor. Aqui é espaguete. Do lado do espaguete, né? É. Tragonofe. Tem nada aí no meio, né? É bolinho. Eu, Camila, você falou assim. Um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta, tá? Pão de guijo, mano. Aí, ó, galera, o tempo está rolando. E o tempo está rolando. Agora é na pão de estrogonofe. Fica com a jantar. Muito mais. Ó, cara, você ainda tem um minuto e vinte. Se você quiser... Que lindo. Você pode conversar com a gente. Gente, tem muito... Tem uma pergunta. A gente pode usar o ketchup no estrogonofe. Meu Deus do céu. Pode usar ketchup? Hum. Ai, a gente não aguenta. Tá tudo bem. Tem muito trolota. Você comeu muito. Mas termina o energético. Ai, eu não aguentei muito energético, amigo. Olha, minha barriga está até fazendo... Não neguei. A minha não faz um... Não. Caramba, cara. Está lotado. Amigo, está lotado. Está tudo bem. Eu acho que o macarrão é mais fácil de comer do que estrogonofe. Eu acho que isso vai dar em quarenta e cinco segundos. Você vai ter que pipocar esse bagulho aí. Eu acho que ela só vai deixar pra comer depois. Não é. É. Está tudo bem. Pode pausar? Não. Você quer deixar? Você quer curtir o seu tempo? Uai, cara. Porque eu te respeito. Eu não vou ficar te fazendo pausar. É. Você está aqui pra você comer o que você quer. Mas aí não resolveu. O que é que é isso aí que você está comendo, cara? Espirra, parece, né? É de quê? É de frango? Ah, que não sei. A câmera está falando, ela tem câmera lenta. Aham. A bateria social dela acabou. Mas eu acho que essa é de frango. Hum, entendi. Dezoito segundos, então, galera. Caravilhou o cebolinho do meu. Galela. Galela. O que é isso, né? Galela. Galela do canal, deixa o like, por favor. Certo. Vai, menino, fala. Dois. Bora, velho. Olha que beijão. É, olha que beijão. Cobra, sucuri. Gena, cobra a gente vê por aqui. Hum. Dois, esirra. É. Um macarrão e um espetinho. Ah, foi bem, né? Foi, foi. No final foi bem. Foi, foi. Foi, eu acho que mandou bem. Juntos. Parabéns. Não, é tão ruim, gente. Próxima parte, parte. Agora sou eu, sou eu. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia, cara, é o seguinte. Eu acho que eu vou comer isso aqui que eu gosto. Enrolar vinte salsicha. E eu acho que eu consigo comer uns três, quatro, assim, pra ficar de boa ainda. E eu tô, mas é que eu tô meio cheio. Aí eu vou focar no macarrão e na carne, porque você falou tanto que me deu vontade. E o Red Bull? Um, dois, três. Calma aí. Um, dois, três. Foi! Eu fui de uva, eu não queria. Eu fiquei sem pensar. Sai, velho. Meu Deus. Ele viu de melancípulo morango. Ele viu de açaí gigante e falou uva. Nossa senhora, velho. Então, velho, mas é pra você ver como que nosso cérebro associa as cores. Associa as cores. Não tem como. Mano, roxa é uva, vermelho é morango, verde, menta. Maça é verde. Hã? Maça é verde. Nossa, eu não sei, maça é verde. Verde eu não, acho que não é limão. Mas pra mim é limão. Não, gente, menta, velho. Que bebida é o que você já bebeu de menta. Gato, não é sobre bebida, é sobre cor, é sobre coisas que você mais come. Ah, não, mas é se eu ver um vermelho... Coisa verde que você mais come. Trai dente de menta. Que que é isso? É alface. A única coisa verde que eu come é jujuba. Laranja, o que vocês lembram? Laranja. Deixa eu perguntar, esse verde é de que? Laranja é foda. Rosa, tutti frutti. Esse verde é de que? Pitaya. Eu lembro de chiclete, rosa. Pitaya? Mano, eu quero provar, hein. Por que que você já comeu? Dois? Não perdi. Três espetinhos. Três enrolados. Três enrolados de salsicha? Três enrolados de salsicha, pegou um macarrão e um espetinho agora. Tá bom, espetinho, Luiz. Tá muito gostoso, só que ele, na hora de engolir, olha como que ele vai descendo, rasgando o seu coração. Tá quentinho? Mano, desce rasgando o coração, velho. Juro. Eu já ia beber, gente. Não é difícil? Eu falei, você ainda pegou a carne inteira, filho. Você nem pegou pela metade. Loucura. Oh, chegando em três minutos. Vai, qual mais cor que vocês associam? Amarelo. Azul é associado ao céu. Barana. Amarelo. Amarelo é banana. É... Fuxa. É, é. É laranja, é laranja. Laranja de laranja. Vermelho, vermelho, pra mim é melancíssima. É tipo um pedaço de céu, nossa, tem um pedaço de céu. Azul é tipo um do ice, sabe? É. Azul eu levo pro céu. É. Pedeço de céu é muito bom. Azul é céu, azul é céu, sabor de céu. Ô, mas sabia que vermelho eu vou pra morango, velho? Eu vou pra morango, não, eu vou pra melancia? Nunca, nossa vida. Ah, pra você ver, eu me auto... É, você auto-sabotou. Eu me auto-sabotei. Você é um mentiroso, irmão. Não, porque ele falou que vermelho ele automaticamente vai por a morango. Eu falei, é, esse é o certo. Ele, não, melancia. Eu falei, não, você acabou de ir. Não, é morango. Minha cabeça me refutou. Esse é o primeiro espetinho ainda, né? É. Roxo lembra o quê? Escova. E preto lembra o quê? Não... Nossa, o que é... Cola, amor. Eu acho que... Preto é luto, velho. Preto é luto pra mim. Não, pra mim lembra Coca-Cola. Café. 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 Você vê um trempeto no copo, você acha que é café. Dois minutos e um. Dois minutos certinho. Depois da quantidade, eu acho. Nossa, essa última tava máxima. Dois minutos certinho, amigo. Você fez, acho que três enroladas de salsicha. Um macarrão. Tem jabuticaba também. E um espetinho. Tem um minuto e quarenta e sete. Será que você vai ter tempo pra mais... Um pouco, né? Algum macarrão? Ou vai... Foi pro estragonofe. Foi pro estragonofe. Você tem um minuto e trinta e sete. Não, meu espetinho tá maior de Deus. Olha pra você ver como que o estragonofe tá difícil de mastigar. Por causa do frango. Pedaço de frango. É mais difícil. O macarrão tá mais fácil. Ele deve tá valendo muito, tá? Estragonofe. Juro pra vocês. Quanto que vocês acham que eu tô valendo cada um? Um roubante, eu ia. Eu soubesse, eu ia. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas eu não... Mas ele perguntou quanto vocês acham. É, perdão. A ignorância. Ó, quatrocentos reais. Eu acho que é a empada. Quatrocentos reais. Ela é muito difícil, né? Aí a gente vai te enrolar, tá? Duzentos. Ou duzentos e cinquenta. Não sei. Aí a gente vai despertinho cinquenta, trinta. Cinquenta e trinta. Aqui uns vinte ou cinco reais. Macarrão, dez, vinte reais. Essa estrelinha aí também vale muito, viu? Cemzinho nela. Estragonofe também tá lá, bem. Cento e cinquenta. Não, não sei. Fica devendo vocês. Trinta segundos, vida! Acabou o estragonofe. Tem um macarrão ali, viu? Aí dentro. Muito falsa. Muito falsa. Pronto, foi isso. Dez segundos. Enfim, esfirra. Nove, oito, sete, seis. Nossa! Quatro, três, dois, um. Foram duas, né? Terceira, cê. Achou que tava. Onde você vai, viu? Hum, safado, tá? Vem. Sei. Então, Lufes. Estragonofe. Quem que é? Tu, acho. Sou eu. É você? Então você vai pra lá. É... Estragonofe, macarrão, duas esfirrinhas, um espetinho, três enroladas de salsicha. Bem. É, acho que tá arrumando. Próximo participante. Nossa, estratégia, meu caro... Ô, eu vou ativar o modo Gremlin. O que é isso? Comer tudo, filho. Um, dois, três, valeram! Alguém já ouviu falar isso? Já foi numa esfirra. Duas? Cê enfiou duas na boca? Duas. O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Modo Gremlin. Duas. Pegou o de melancia. Já está ali, ó. Modo Gremlin. Modo Greg. Eu não entendi. A ref, não entendi a ref. A ref, então, pois é, eu não entendi. Não peguei a ref. Ó. Nossa! Nossa! Ai, meu Deus. Ele fez igual aqueles peixes de gadozão, ó. Você pareceu um peixe beta, mano. Sabe quando ele põe a boca na arcoaia? Ah, é esse aí, é esse aí. É esse que são. É verdade. Tá gostoso, Tomão? Aham, deve ser. Olha, é o peixe beta. Tá igual o... Desconcentra ele, vai. Tá igual o Gremlin. Modo Gremlin. É do Naruto, isso aí? Não, desconcentra, meu filho. Você tem dez segundos pra acabar com o primeiro minuto. Pra você ter feito um macarrão em um minuto, velho. Aí, ó. Pronto. Matou um macarrão em um minuto. Quatro minutos e três. Vem. Meu, ele tá querendo comer, eu posso ter medo. Vem, foi. Quatro minutos certinho. Passou um minuto, batou um macarrão e duas esfirras. Alguém avisa. Dá o gole no energético, foi, 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 foi. Passou pro próximo nível, pegou um espetinho. Pegou um espetinho. Cuidado com esse aí, que esse aí, meu filho, demora. Nossa, esse você mastiga, mastiga, mastiga. E o treino desce. E quando desce, ele desce assim, ó. Doendo o estômago. Passa na faca, seu bargana. Alguém avisa ele. Dividiu o espetinho conjolado. Gente, eu tô chocada. Eu tô achando fácil. Amiga, três minutos e trinta e três. Passou um minuto e meio. E ele comeu um macarrão. Não precisa comer o espetinho de madeira, tá? Olha o espetinho. Nem o... Esse espante fiz também. Deu enrolado. O espetinho. Ô, e o energético vai, viu? O energético tá ajudando e tá indo. Mas o energético deve ser mexerido, né? É, mas ele for fazer de tudo e isso vai ser bom. Quanto que é o energético, porra do céu? E agora o modo grêmio deu errado, né? Deu não, ele tá mastigando, bobo. É, o modo grêmio, né? O grêmio. Ó, tá acabando ali o espetinho, ó. Faltou uma carne. Ó, o grêmio era um lutador? Foi. E o energético vai. E o energético tá indo. E o energético tá indo. Calma, vai lá. E o energético tá indo. Que isso? Ei, calma aí. Duas. Caramba. Eita, bota o grêmio, beleza. Duas. Tá comendo a segunda, né? Não precisa comer a vasilhinha. Gente, eu tô chocada. Migo, para de zoar ele. Ele não vai comer a vasilhinha. Ele tá na competição. Ele não vai... Não tem tempo de comer a vasilhinha. Olha que ocupado. É que ele coloca tudo dentro da boca? Uai, mas é comida, parece. É, ué. O botão vai te dar a cabeçada. Eu mando o grêmio. Eu moro todo... Eu não vejo nada. Metade da lata ainda. Dois minutos e dez. Foram duas esferrinhas. Tá indo pra terceira. Meu, eu tô chocada. Tô chocada. Tá acabando o espetinho ainda. O espetinho é o mais difícil. Eu te falei? É, mas... Esse pai tá valendo bem também, viu? Gente, agora a gente pode mudar. Que o melhor da família eu gosto. O Dumont. Esse último tipo. Era você. Agora é o Dumont, eu acho. Que ele. Mas é pra ele que eu tenho que gostar, velho. É, não era o Luiz. Não só foi o Luiz na vida. Aí não foi o Luiz. E aí, agora é o Dumont. Eu tenho muito mais título que vocês, né? Que mais título que você tem? Eu acho que o Luiz tem mais título que você. Eu tenho a Champions. Eu tenho o Mundial. Você tem o Mundial? Desde quando? Você nunca chegou no Mundial? Ó, ele acabou com a terceira. É a terceira, sim? Não. Ah, também perdi a coisa. Enfim, acabou com o espetinho também. Não, vocês falaram que o Luiz tem mais título aqui. Ô, Jean. Galera, comenta aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Jean, Jean. Engole. Ah, engole o quê? O choro. O choro é livre. Não. Que isso? Tesourada? Eu acho que só vale, eu acho que só vale ponto quando vocês competem na mesma negócio. Não, você não ganha título se você não competir com o Jean-Marc. Mas a maioria dos pontos são em cima dele. Então, beleza. Se for em cima do outro, eu acho que o Luiz também é ele. Mas eu também concordo que eu não conto assim como o ponto. Eu conto aquele modo antigo. É, o modo antigo. É, o modo antigo. A cega tem tudo. Saber no goleiro. É, que você come, que é de quem come mais. 50 segundos que você tem, amigo. Não, mentira. Foi pra mais um pelado. Eu conto assim também, porque querendo ou não é de comer mais. Só que às vezes você come mais e você perde. Foi pro enrolado. 42 segundos. Se ele queria fazer tudo, faltou pra ele fazer tudo. A empada. O Stramanoff. E só. Só a empada do Stramanoff. Agora que já tá chegando o final. O Jean já foi, né? 30 segundos. O Jean não foi. Não vou falar então, não. Quando a hora do Jean fala. 30 segundos. Mano, qual que é o seu problema comigo? No caso, se não, você vai ir no que eu tô falando. Deixa eu ir, então. Ah, você não confia no seu taco, não? Só? Não confia. Não confia no seu. Nu. Gente, a surra do gatão. 15 segundos. A surra. Foi pra mais um pastelzinho, mais outro. Agora, um, dois, três, cinco, quatro, três, dois, um, zero. É seu. Coisa boa. Nu. Próximo participante. Qual sua estratégia, Jean-Jeanzinho? Qual sua estratégia, Jean-Jeanzinho? Respeitável público. Ah! A minha estratégia... O que é isso, mano? Eu tô me sentindo. A minha estratégia é comer o que eu acho que vale mais. Boa. Então, um, dois, três, valeu! Você acha que o energético vale mais? Até agora eu não sei de que é esse energético. Ah, isso é só pra provar que eu peguei. De que que é? É de que que é, Marcos. Foi pra empada. Empada de frango. Tá seca? Tá seca, Fio? Pitaia. Pitaia? Pitaia. Eu achei que era rosa. Tá seca? Tá seca? Tá. Sério? É uma empada, né? É, mas tem empada molhadinha. Sabe aquela lá, perto da nossa casa? Mas são poucas empadas pra mim. Você lembra? Nossa, aquela empada lá é surreal. Sabe que tem uma empada ali perto do preto também? Não foi eu, não foi eu. Eu te combinei. A gente combinou. Olha lá, ela rindo, eu não sei nem o que aconteceu. Eu tô passando. Vem cá, tem uma ali perto ali, que a empada é muito boa. Muito, tipo, recheada de camarão. Nossa, muito boa empada. Empada de camarão. Isso é camarão? Entendi, amiga. Depois você me leva lá. Deixa eu ver se eu já fiz. Vai, depois você me leva lá, viu? Eu amo que eu vou experimentar espadas. Eu amo o empada de camarão. Eu amo experimentar espadas. Eu amo experimentar espinhas que eu falava lá. Eu falei espadas. Eu vou experimentar espadas. É, mano. Maluco, ó. Isso aqui pra mim é ainda empada. O que você acha, Luiz? Eu tenho certeza. Não é nem implicado, não. Isso é implica comigo. Tá bom, então não come, não. Vou comer. Não, que não come, não. Não come, não. Eu comi meu último... Eu comi meu último macarrão. Amigo, mas o molho, não. Mas o molho, não. Mas eu comi o último macarrão. Mas era firme. Mas o molho, eu vou lamber o prato. Que lindo, gente. Pra mim, meu amor, deixa eu deixar canote. Segunda empada que ele foi. Eu juro que... Você só vai na empada? Eu acho que a melhor coisa que acontece é quando uma pessoa se dedica muito, come muito. E se ferra. Vale um real, velho. Um real é o pior... É o pior sentimento. É o pior sentimento. Porque eu já vivi isso, sabe? Eu não desejo isso pra ninguém, tá? Nem pro meu pior inimigo. Quanto mais pra alguém que não é meu amigo. Nossa, velho. Que é menos mal do que pro inimigo. Nossa, gente. Mas eu vou falar uma coisa que eu tô analisando aqui. Gente, eu já perdi, né? Você já perdeu, amiga. Porque todo mundo comeu tudo. Não, mas peraí, peraí, peraí. Não acho que você tenha desistido. Porque vamos supor. O Dumont fez apenas um espeto. O Dumont ganha a gente todo? Eu fiz apenas um espeto. Luiz fez apenas um espeto. Se você vai em dois espetinhos e for 400, o mais caro, por exemplo. Se você for em três, entendeu? 1.200. Igual, hoje ela tá fazendo isso. Falou que eu nem para, que se ela for 400, ele vai... Aqui, 1.200 aqui. Tá indo pra terceira. É. Né? Cadê o papelzinho da sua segunda? Tá aqui, ó. Tá indo pra terceira, entendeu? Então, tipo assim, se você foca, assim, só que você tem que estar com a sorte de pegar o de 400. Vamos supor, você acha que é enrolado o de 400? Vai, foca só nele, filho. É verdade. Porque por mais que o Dumont possa ter feito dez espirrinhas, se ela fosse 50 centavos, ele se ferrou. É. Entendeu? Quantidade não é número. É. Hã? Fonte Arial. Fonte da juventude. Fonte da cabeça. Fonte da minha cabeça. Ó, essa linha de carne seca? Fonte é aquela ali, ó. Fonte da psí. Fonte da psí. Ah, é porque tem, olha, tem coisinhas diferentes aqui, ó. Tem essa bolinha, que eu não sei o que que é, estrelinha. Fonte nova. Que visão, Zé. Aqui é um estádio de futebol, fonte nova. Você quer qual? Aí. Você acabou com o energético? Uau! E ainda de quebra. Ó, tem. Acaba. Ô, você é safrável demais. Você é safrado. Você é salafrá, irmão. Você é salafrá. O que você puder tá tentando dar uma roubadinha, você vai. O que você puder tá tentando dar uma roubadinha, tá tentando dar uma roubadinha, você vai. Ai, como que é? Serpente. É, sucuri, cascavel. É, sucuri, cascavel. E olha que eu não sou chato, mas eu ainda tô dando boi. Fata, zaga. Ainda tô dando boi. Que todo... Que o Dumont colocou a hipna na sua frente pra você beber. Ah. Três empadas, um energético, foi pro segundo energético e foi pra quarta empada. Pra não facilitar o jogo, vou pegar o energético e colocar aqui de fora. Nossa, ainda bem que... Ah, oi. Um minuto e quinze. Ô, Bruninha. Aqui, ó, e aqui, ó. Ninguém faz que eu amo. Mas você não passa o meu jático? Tem um tempinho já de lançamento? É, tá. Ele lançou semana passada. Bruninha? 58 segundos. Quarta empada. A respiração já tá ofegante. Já não sabe o que faz da vida. Já tá assim, ó, só. Tá ficando tonto? Bombeou, bombeou. Bombeou. Um soquinho, dá queda. Queda. A voz falhou. Três, dois... 28. 27. 27. Obrigado, obrigado. Quarto empada, então, foi. Acabou, meu amor. Não, amigo. Quinze. Quatorze. Treze. Uma. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Não, não, não. Não, não. Ele começou. O cara cuspiu, velho, eu vou olhar, velho. O cara me zoou, mano. Cara, cara, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, velho. Sem falta de respeito. Olha isso daqui, velho. Ó, Aylan, você quer não participar? Não. Porque, assim, ele cuspiu na comida aqui. Você quer não participar? Não, eu já tive nada. Beleza, amigo. Não, tudo bem. A Aylan saiu, gente, por eliminação. Ela só poderia comer ou estrogalofa, ou esfirra, ou energética. Ele cuspiu nessa área aqui, ó. Não, olha isso aqui. Olha isso daqui, velho. Tá bom aqui, velho. De comprometimento, velho. Olha aqui. Olha aqui. Ele não acabou nem com isso e nem com isso. Não acabou com ele. E olha aqui, tava no finalzinho, velho. Energético, energético. E não vem falar. E não vem falar que eu já prestei. Porque eu tava no nove, eu só zoei no 23. Saiu no nariz, tudo. Que longe, caiu em mim, velho. Olha aqui, eu tô toda molhada, custa da babada. Por isso que eu não falo das pessoas. Ele falou tudo bem bom, gente, velho. Ele falou mesmo. Ele falou assim, não vai cuspir não, hein, 10. Senão vai acabar com a comida. Você sai do coração. Agora, Jair, tem uma coisa aqui. Tudo que vai, volta, velho. Não tem pouco, velho. Não, velho. Sabe quando você vomita e fica com o negócio sem no nariz? Eu tô com essa sensação, velho. Bom. Aylan, então, a gente não vai por motivos de comida. Poxa, não é minha hora, Jair, velho. Eu vou, a gente não vou. Calma. Eu entendi por que o Jair subiu em cima. Tá mesmo, velho. Começou a subir, velho. Eu acho que era pra pegar mais alimentos. Tudo mais, tudo mais. Não, mas o legal foi ele. Tipo, se ele subiu, aí ele baixou, pegou um piscuinho e levantou. Bom, enfim, gente. Vamos, então, descobrir quem ganhou o jogo. Vamos ao resultado. Estão preparados? Sim. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo é você, Maratona Camila Loura e temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sabe, Domingos? Deste sexto. Podcast. Toda semana. Bom, já estou com os quadrinhos aqui. Não olhei o preço, não olhei quem ficou por último. Mentiramente sou eu e... Mentira. Não é você. Sou eu. Mentira. É, sou eu. Mentira. 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 Você tá zoando. Não, tá brincando? Eu tô com os quadrinhos aqui. Ah, Domingos. Ah, Domingos. Você ficou por último. Ficou 450. Cada empada era 100 reais e você fez quatro empadas e uma energética que era no valor de 50 reais. 450. Ah, nós estamos brincando com a minha cara. Ah, eu não fiquei em último. Mas eu fiquei em penúltimo. Agora sou eu. É, com duas esfirras, que são 30 cada um. Um espaguete no valor de 200 reais e um espeto no valor de 250. Agora temos o grande vencedor, Luiz Aldumon. Ó, um fez 860, um fez 720. Foi isso. Difereça pouco. Mas o grande vencedor é Tumon. Tumis, mais uma pra mentira, hein? Estou feliz. Tumis, você venceu. Luiz, você fez 720 reais com um estrogonofe no valor de 150. Duas esfirras no valor de 30. Um espaguete no valor de 200. Nada de empada. Um espeto no valor de 250. Nossa, eu ia só fazer espaguete, velho. Em três enrolados, um valor de 20. Não existiu o valor de 400. Quanto que valeu o... O mais caro não existiu o valor. Não existia o 400. O valor mais caro era o 200. Tudo bem, pelo menos agora eu tenho um oponente à minha altura. O Dumont. Dumont, você fez dez esfirras, um espaguete, um espeto, um enrolado. Três enrolados e um energético. Enfim, 860. Parabéns! Eu apareci de telefone no novo. Eu não exijo pra ninguém, velho. Que namorado, muito triste. Você comeu um macarrozinho? Enquanto eu falava, uau, você ia bem, hein? Porque o macarro é 200, olha só. É, eu e o Daniel. Bom, gente. Se vocês quiserem, a gente faz com a letra F, com a letra G, com a letra H. Então comenta bastante aí o que a gente faz. Parabéns a todos os participantes. Arrasaram. E é isso. Terminamos esse vídeo com essa série incrível do Jean cuspindo a corrida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!